Olá jovens, tudo bem? Na disciplina Avaliação e Gestão de Cadeias Agroindustriais, o tema de hoje é Auditoria Ambiental, tão importante na tomada de decisões de empresas rurais ou urbanas. A Auditoria Ambiental tem que obedecer as diretrizes para a Auditoria de Sistema de Gestão, de acordo com a ABNT NBR 19.011, de 2012. E o que é Auditoria Ambiental? É um processo que objetiva obter evidências ligadas a um sistema de gestão ambiental. Portanto, a Auditoria Ambiental pode ser interna ou externa. A Auditoria Interna é quando a empresa ou membros do alto escalão da empresa querem aprimorar algum processo ou até mesmo investigar os processos da sua empresa, com o objetivo de aprimorá-los. Pode ser também uma Auditoria Externa, que é realizada por uma empresa isenta, que não tem interesse nas atividades da empresa auditada, ou nos possíveis impactos ambientais.